Eu assisti Sonic 2, galera, e o filme é, no mínimo, tão bom quanto o primeiro. Se você curtiu a primeira versão aí desse filme do Sonic, você vai curtir a continuação que traz de volta, é claro, além do Sonic, o Dr. Robotnik, do Jim Carrey, garantia de boas risadas nesse filme. Eu vou te contar tudo sem spoilers agora nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Bopsia, seja muito bem-vindo. Sonic, conheça o Knuckles. Se segura! Voltando, poderoso! Fala, galera! Olha, começar o vídeo aqui, né, dizendo que eu não sou o cara que joguei a minha vida inteira, que sou louco por jogar Sonic e esse tipo de jogo. Não, eu joguei algumas vezes, certo? Não peguei todas as referências, mas, claramente, esse filme, pra quem é fã dos jogos, jogou, de zerar jogo, de jogar até hoje, vai pegar muitas e muitas e muitas, quase que infinitas referências, muito mais do que no primeiro filme. Então, se você é um grande fã da franquia de Sonic nos videogames, você tem que ir assistir o filme, certo? E se você é fã, gostou do primeiro filme, então você vai agora assistir esse filme. Perfeito? Nosso combinado, hein? Inclusive, né, dentro do filme, que além de toda a história, né, tem a chegada do Tails, tem a chegada do Knuckles também, ampliando esse universo desses bichinhos, a gente tem uma lição, né, muito legal, eu quero começar por esse lado, que é das relações humanas e de como que a gente leva as nossas amizades, a nossa família, as coisas. E lá dentro do filme, eles constroem que você dando um soquinho, né, um soquinho, assim, na mão um do outro, é como se a gente estivesse entrando, assim, num pacto inquebrável. Então, deu o soquinho, é um pacto inquebrável. Aqui no Brasil, a gente pode falar de um tapinha, né, acho que é mais usado do que o soquinho, mas o soquinho é um pacto inquebrável. Então, ó, vamos fazer o seguinte agora, eu vou esticar minha mão aqui, você vai esticar a sua aí, a gente vai dar um soquinho junto, eu não sei como isso tá ficando na tela, mas a gente vai dar um soquinho junto, e você que for novo aqui vai se inscrever no canal nesse momento, exatamente. Eu não estou me aproveitando de você, não estou, eu só estou dizendo a verdade. Soquinho é um pacto inquebrável, tá lá dentro do filme, depois que você for assistir, ou quem já assistiu, sabe do que eu tô falando, sabe que é verdade. Então, dê o soquinho e se inscreve no canal pra não perder mais nada aqui no canal Cultura Popsia, que a gente tá toda semana aqui, todos os dias, falando de filmes e séries aí, principalmente de Marvel, Disney e DC. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, então cola aqui em mim, bora, seguimos juntos. Então vamos lá, o filme anterior, ele tinha acabado com o Sonic bem ali, né, vivendo na Terra, mas escondido, né, temos que lembrar que ele tá escondido. E no finalzinho do filme, né, na cena pós-créditos, a gente tem a chegada do Tails. Ele tava ali procurando pelo Sonic e ele finalmente o encontrou. E logo no começo do filme, então, ele se encontra. Porém, o filme começa com o ator principal ali desse meio, né, que é o Jim Carrey, o doutor Robotnik, que ficou preso lá no final do filme anterior, no mundo dos cogumelos. Porém, logo no começo desse filme, ele já consegue escapar dali. E aí, é muito legal porque o filme, ele consegue nos surpreender. Porque assim, pelos trailers, pelo menos a ideia que tinha me passado para o roteiro da história do filme era O Robotnik vai roubar a Esmeralda Mestra, vai botar a culpa no Sonic, e por isso que o Knuckles vai atrás do Sonic. Mas é diferente. Inclusive, é um spoiler gigantesco, então eu não vou falar, mas a forma como eles constroem essa questão da Esmeralda é assim, explodidora de cabeça. Porque eu estava indo para uma direção. Eu tinha certeza que a história do filme era essa que eu falei aqui para vocês agora, mas não é. Não é. Então, se você também estava achando isso, você vai se surpreender com certeza. O papai está com um bigodinho novo. Depois que eu fui embora, eu descobri a fonte do poder máximo. E o que falar, né, de Jim Carrey, que disse inclusive que esse é o seu último filme. Que agora, aos 60 anos, ele está se aposentando. Eu acho que é uma perda enorme para o cinema, porque uma comédia do jeito que ele faz é muito difícil da gente ver hoje. Com todos aqueles trejeitos, né, que lembra o Máscara, que lembra o Todo Poderoso, esses filmes incríveis que ele fez. Eu ainda gosto um pouquinho mais dele no primeiro filme. Eu acho que no primeiro filme ele está um pouquinho mais engraçado. Mas assim, é pouca coisa. É pouca coisa e ele mais uma vez convence como o Dr. Robotnik, que está ainda mais malvado do que no primeiro filme. Agora é tipo questão de vida ou morte para ele derrotar o Sonic. Ele quer derrotar o Sonic a todo custo. Perfeito? Mas vamos lá então. O Tails e o Knuckles, né? O que eu posso falar deles sem estragar a sua experiência dentro do filme, né? O Knuckles, ele é tipo o pistolinha do rolê. O cara nervoso, irritado o tempo inteiro, não entende uma brincadeira. Cara, e acabou virando o meu personagem favorito. Como eu gostei do Knuckles da forma como eles construíram essa personalidade nervosinha dele dentro do filme. E cabe muito bem com a história que eles contaram. Então foi uma amarração perfeita. Já o Tails é de fato um personagem de apoio nos jogos. E aqui mais uma vez, ele, claro, participa da ação principal do filme, mas ele é um personagem de apoio. Então ele leva o Sonic lá voando, né? Girando as suas caudas. Ele tem o aviãozinho dele. Isso está no trailer, tá? Por isso que eu estou falando, senão eu não falaria, né? Aí se você não viu o trailer, aí a culpa não é minha, né? O trailer está lá para ser visto. Enfim, então assim, e o jeitinho dele, tipo o jeitinho dele de falar, ele é super carismático também, super me convence, sabe? Nossa, que coisa maravilhosa. Mas, né, vamos pensar aqui, né? Quando a gente fala de Sonic, assim, num live action, a gente fala em CGI, muito apurado. E você precisa caprichar a Paramount, precisava caprichar para não ficar estranho. Tem alguns momentos, né? Como o humano que mais contracena com os seres que não existem, né? Vamos dizer assim, é o Jim Carrey. Os outros ficam mesmo em segundo plano. Eu acho que o CGI tem alguns momentos que você olha assim e você percebe que o Robotnik, né? O Jim Carrey está num fundo verde. É óbvio que ele está, infelizmente, o Sonic e os seus amigos não existem. Nesse mundo nosso, né? Seria muito legal se existissem. Mas, tem alguns momentos, assim, que precisava de um capricho maior. Mas não é nada que você vai falar, nossa, que porcaria, isso está horrível. Nada do tipo. É só uma crítica e tal, né? Acho que faz parte. Tem alguns momentos dentro do filme, agora não falando de CGI, mas da história, que se você não está prestando muita atenção, você pode se perder ali. Então, eu acho que tem alguns momentos que passam muito rápido. Entendeu? Rápido, Sonic... Foi ruim, né? E pra amarrar aqui, esse finalzinho de vídeo, eu gostaria de dizer que, apesar de termos o Jim Carrey em cena, termos o Sonic, os seus amigos, a cena que eu mais dei risada no filme inteiro, que é uma sequência, assim, hilária, é uma cena que não envolve nenhum dos personagens principais. Mas eu não vou dizer mais do que isso, certo? Aguardem, tem cena pós-crédito, uma cena pós-crédito. Sonic 3 já está confirmado, perfeito? E vai ter uma série também, acredito eu, no Paramount Plus, do Knuckles. Então, acompanhem, fiquem de olho aqui no canal, porque assim que sair mais coisas desse universo, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Perfeito? Dependendo do desempenho desse vídeo, eu posso gravar um vídeo com spoilers ou até um vídeo falando das cenas pós-créditos, só depende de vocês. Então, deixe o like, se inscreva no canal e a gente volta a se ver em breve. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos pra você ficar mais um tempo aqui comigo. E a gente se vê, então, já já, com mais um vídeo. Até mais, falou, fui!